Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde! Está começando mais um Teatrinho Infantil! E... Sextão Chocolata! Vocês estão ansiosos para o fim de semana? Eu estou super ansiosa para o fim de semana, porque é o novo fim de semana que eu encontro os meus amiguinhos nas festas, nos eventos, então estou super ansiosa! Eu já estou avistando o final de semana, já consigo sentir a alegria! E ó, galerinha, esse final de semana, amanhã, sábado, dia 25, a partir das 16h30, nós vamos estar num lugar incrível! Sabe onde é? Na Mini Fazendinha Clube do Pônei! Isso mesmo! A Mini Fazendinha fica localizada na rua Bairão de Indaiá, Parque das Laranjeiras Flores, bem ao lado da Peixaria do Juvenal, e lá estão os animais mais fofos da cidade! Todos esperando pela sua visita! Se liga aí, olha, olha só! Solta aí, Esmiguinho! Esse vídeo incrível lá da Mini Fazendinha! Música 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 Gostaram? E ó, esse final de semana a gente vai estar lá! Vai ter brincadeiras, vai ter recepção animada, vai ter pinturas faciais, esculturas em balão, vai ser muito divertido e nós aguardamos você! E sabe o que vai ter também, Chocoleta? Ai, o que, o que, o que? A oficina de slime mais animada da cidade vai estar lá! Então vem brincar com a gente, vem fazer slime, né Chocoleta? Na Mini Fazendinha Clube do Pônei! E olha, eu já estou assim muito animada, muito agitada! E a gente vai o que? Brincar agora, né Chocoleta? A gente já vai ó, começa a aquecer pro final de semana, porque lá na Mini Fazendinha vai ser chopp! Isso! E pra brincar com a gente hoje, a gente tem reforço, né Chocoleta? Isso mesmo! Ela é uma blogueirinha linda, você já conhece, tá sempre por aqui! Atenção, porque vem aí, com vocês, Ana Diniz! Oi Ana, boa tarde! Boa tarde mesmo, eu tô muito curiosa! É, Ana, hoje você veio brincar, e sabe contra quem você vai brincar? Não sei! Você vai participar de uma brincadeira, e vai ser competição, hein! É você contra Chocoleta! Ai! Ai, socorro! Vamos ver, hein! Acho que a Ana vai precisar de um reforço de Chocoleta aqui! Coloca a Ana no banquinho! E hoje, nós vamos ensinar vocês a fazer uma brincadeira super fácil, que dá pra fazer com o papai, com a mamãe, com quem tiver aí na sua casa! E o que precisa pra essa brincadeira é muito simples, só precisa de três coisas! Um prato, pode ser de plástico, pode ser de vidro, o que você tiver aí na sua casa! Confetes coloridos, assim, e canudo! Viu como é fácil? É só isso que precisa pra brincadeira! E é uma brincadeira super legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar! Então, atenção! Vou te explicar a dinâmica da brincadeira! Aqui nesse pratinho, nós temos vários confetes coloridos e um canudo! E a brincadeira é, em 40 segundinhos, vamos ver quem coloca mais confetes no outro pratinho! E a gente tem a Ana Diniz e a Chocoleta! Então, atenção, tempo na tela! Um, dois Três e já Valendo Vamos ver Menina Bora a Chocoleta Respresenta, mano Meu Deus do céu, essa Chocoleta não tem suspiro Ela tá sem Gente, a Ana tá dando Menina, a Ana vai ganhar Disparado da Chocoleta Chocoleta, mano Em nome de Jesus, não perde pelo menos assim Que até eu perder a pessoa tem que ter dignidade Meu Deus do céu Tempo, 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 hein Vamos lá Um, é pra finalizar Dois Três e já Parou Vamos ver Vamos para a contagem pra ver quem ganhou Eu acho que eu perdi, mas né Chocoleta, eu acho que a Ana te humilhou, mano Olha, a Chocoleta feita Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Confeite, gente Eu acho que a Chocoleta tá esse negócio de falta de ar, menina Olha que ela não tá Ih, acho que a Ana ganhou, viu Um Dois Três Quatro Ei, Ana Cinco Seis Sete Oito Nove Deu esse negócio de empatamento, galerinha Deu esse negócio de empate Mas o importante, galerinha É a diversão Se divertiu, Ana? Sim Eu também me diverti muito E você vai se divertir demais aí na sua casa Isso mesmo Quando fizeram essa brincadeira Marca a gente e mostra pra gente como foi, hein Isso mesmo Nós vamos adorar saber como foi fazer essa brincadeira aí na sua casa Então é isso, galerinha Sextou Te esperamos amanhã a partir das 16h30 lá na Mini Fazendinha Clube do Pônei Vem brincar com a gente que vai ser demais Tchau, galerinha As melhores ofertas estão na Tevelar Agora é pegar e levar Em 12 vezes sem juros nos cartões ou 12 vezes no crediário Tevelar Aparelho DVD Suba de 179 por 99 reais Roupeiro Batrol Prima C de 649 por 399 Smart TV AOC de 1999 por 1499 Fogão Brasbar Cílios de 539 por 479 reais Apresenteie suas crianças e venha pegar e levar na Tevelar Empréstimo pessoal Tevelar é dinheiro na mão Tchau Tchau Obrigado.